Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos de slub. Fala galera, Cash Coral aqui na área com o ídolo Grafite, pela primeira vez, inclusive ele até falou, ele disse, ó Diego, vê lá o dia para a gente gravar, vai agendar tudo direitinho. Mas pegar aqui a palavra do Grafite, Grafa, seja bem-vindo ao Cash Coral e a primeira palavra que eu vou falar para você, a primeira pergunta é, Santa Cruz passou para ter calendário em 2025, quais os próximos passos agora do Grafite? A gente sabe que a próxima fase agora é um clássico, mais clássico que você jogou muito, inclusive até ganhou campeonato e tudo, sabe que todas as forças, elas se equiparam, né? O que é que você tem a falar para o torcedor agora que está aí perguntando, ó, e agora é clássico, contra o esporte e tal? Ó, primeiramente Diego, é um prazer estar falando contigo pessoalmente, a gente fala bastante por telefone, falando com o pessoal do Cash Coral, está de volta aqui na Arruda, feliz por isso, feliz pela vitória, né? Acho que é importante, acho que essa vitória hoje é muito mais difícil do que os próximos dois jogos para o esporte agora, acho que o mental hoje, a pressão que tinha para vencer hoje, para garantir o calendário do próximo ano também era importante, mas agora acho que o time vai mais solto, mais leve para a decisão, lógico, tudo pode acontecer, é o esporte, é o time melhor tecnicamente, melhor financeiramente que o Santa Cruz, mas tudo pode acontecer. E espero que a torcida possa vir para o Arruda novamente, igual fez hoje, aí possa chegar no Arruda, apoiar a equipe, que as coisas estão começando a caminhar dentro do clube, isso é importante, essa harmonia, essa chegada do torcedor junto ao clube. Para a gente não se alongar muito, né, o Graffa está cansado, o Graffa participou do jogo agora há pouco e vai faltar até assunto para a gente falar com ele quando a gente estiver pessoalmente no podcast lá, mas são duas perguntas rapidinho, o Graffa pode até emendar em uma só, ele pode resumir. Primeiro, Graffa, você está acompanhando de longe as coisas que estão acontecendo no Santa, né, Santa Cruz chegou com você a jogar Série A, Sul-Americana, campeão pernambucano, Copa do Nordeste, e hoje o Santa Cruz encontra sem série. Essa é a primeira pergunta, o que você está vendo sobre esse cenário? E o outro cenário, Graffa, falou-se muito de grafite, junto com o Ricardo Rocha, a questão da SAF e tal, o que pode falar para a torcida do Santa, Graffa, para a futura agora? Olha, o futuro, a gente sabe que é um momento difícil do clube ainda, está começando a se reerguer, às vezes o pessoal fala, não, está sem sérios lá no fundo do poço, sim, acho que agora se chegou ao fundo do poço, agora é voltar a subir, não tem jeito, a gente já jogou a Série A em 2016, depois foi caindo, infelizmente as administrações, não só de 2016 para cá, tudo que vem acontecendo no Santa nos últimos anos prejudicou bastante o clube, lesou muito o torcedor, eu participei, não, né, intermediei, assim, junto com o Ricardo, uma situação do SAF do ano passado, infelizmente com a diretoria anterior, acabou não dando certo, acabou não, 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 fechando um acordo, eu estou em contato com o Bruno, inclusive eu ia encontrá-lo hoje, que não o conheço pessoalmente, ia encontrá-lo para bater um papo com ele assim, mas foi muito corrido hoje, chegamos em cima da hora, por conta da dificuldade de chegar no estádio, mas a gente está se reaproximando, conversando nos bastidores, trazendo gente que trabalha, que já ajudou o Santa Cruz, que pode ajudar, para que nós possamos reerguer o clube aí, voltar a ser forte no cenário pernambucano e no cenário brasileiro. Está chegando aqui também, ó, o outro capitão que participou dessa, de muita história aqui no Santa Cruz, nosso amigo Dani Moraes, Dani, eu perguntei para o Grafito, disse que vocês participaram, né, daquela histórica, que é histórico ano de 2016, e agora a gente encontra nessa situação, será que possível, é possível, futuro, ter Dani e Grafito no Santa Cruz? Olha, assim, Diego, eu tive um convite, tive um convite próximo agora, né, o presidente, o atual presidente me fez um convite, a gente conversou, e eu sei das dificuldades, mas nunca foram as dificuldades que me afastaram do clube, e sim o meu momento pessoal de vida, porque quando eu estive aqui, toda vez que a gente esteve aqui, teve dificuldade para caramba, pode ser, eu sei que hoje está na Série B, se classificou hoje para a Série B, mas a gente esteve na Série B aqui com dificuldade para caramba, a gente esteve na Série A com dificuldade para caramba, eram outras dificuldades, mas tinham as dificuldades, e nunca o que me afastou foi as dificuldades, nunca tive medo das dificuldades, ou assim, hoje a minha opção é justamente pela minha família, e por eu conviver com os meus filhos, coisa que eu abri mão por muito tempo, eu sou um pai tempo integral, aí estou com eles, sonho em ser jogador de futebol, são torcedores do Santa Cruz também, mas assim, é uma coisa que isso aí vai passar também, então todo o pensamento, ele está, sempre esteve de acordo com o Santa Cruz, eu fiz os meus cursos de treinador, sempre que eu falei para o Graf, é de executivo, futebol sempre pensando aqui também, por quê? Porque era o ambiente que eu estava vivendo, então, e posso falar por mim, mas sei que a do Graf também é um carinho enorme, é sempre querer ver o clube numa situação melhor, independente se está dentro ou não, então assim, né, por que não? A gente acha que, é, eu estudo muito, me preparo muito, né, para que o dia que eu achar legal, que tiver, que eu achar que a oportunidade é uma oportunidade que vai fazer bem, não só, né, vai ser uma troca legal, por que não? Acho que não adianta vir com, é, não adianta eu ou o Dani ou outro jogador, ou o ex-jogador, o Ricardo ou não, não vir 100%, tem que vir 100%, não adianta vir com receio, dando com problema em casa, a gente tem que cuidar da nossa família também, o Dani entende, hoje o Dani está passando pelo que eu passei alguns anos atrás, e a vida vai seguindo, são ciclos, daqui a pouco acaba esse ciclo com os nossos filhos, eles vão crescer, vão ter a vida deles, e aí quem sabe a gente pode voltar também, que às vezes pode parecer egoísmo da minha parte, querer pensar em mim, na minha família, mas eles são as pessoas mais importantes para mim, eu gosto muito do clube, mas quem sabe no futuro aí a gente possa estar junto aí, ajudando o clube a voltar a ser grande, não só no cenário pernambucano, mas no cenário nacional. Eu acho que o Graff, só para complementar, acho que o Graff falou uma coisa muito interessante, o Santa Cruz, ele não pode ser, ele tem que ser prioridade para quem está aqui, ele não pode tratar, eu não posso ter um negócio e estar aqui, não pode, o futebol hoje não tem mais espaço para ele, o futebol é tão profissional que hoje é um detalhezinho que faz toda a diferença, seja na gestão, seja dentro do campo, seja na área técnica, seja em qualquer área, então, hoje em dia, coisas que aconteciam no passado, de algumas coisas, ah, porque, não, hoje não dá, hoje tem que ser profissional, tem que ter profissionais capacitados, tem que ter profissionais que entendam que sejam da área, claro que tem as dificuldades financeiras, tem tudo, isso é uma adaptação, é uma adaptação, não vai ser do dia para a noite, e uma coisa que eu acho que, que eu espero, que a gente até falou com o pessoal hoje, que veio fazer uma homenagem com a gente, que, cara, hoje a gente consegue ver o Santa Cruz unido, pelo menos eu consigo ver de fora, realmente, é, assim, a imagem que nos passa é de um Santa Cruz com as pessoas querendo fazer o bem, tem erros, tem acertos, tem tudo, óbvio que vai ter, mas das pessoas querendo fazer o bem, e acho que isso aí tem que perdurar, não só das pessoas que estão aqui hoje, que conseguiram, mas, é, não vão ficar para sempre, mas que isso perdure, porque Santa Cruz é um só, e é maior, né, do que qualquer pessoa, é maior que o Grafite, é maior que o Dani, é maior que o Diego, é maior que todo mundo junto, então, é pelo clube, o clube que nos trouxe aqui, o clube que fez tudo isso aqui que a gente é, e fez tudo isso que, toda essa história, então, tem que saber que o Santa Cruz tem que ser prioridade, aí é maior que todos nós. Quem está falando são dois capitães, dois ídolos que ganharam conquistas ali dentro, e tem moral para falar isso que eles estão falando, eles conhecem muito de futebol, para finalizar, todo mundo agora vai descansar, quando a gente passou para a semifinal, está garantido na série D do próximo ano de 2025, o recado de Dani e do Grafa para o torcedor, Grafa primeiro. Acreditem, acreditem, acho que é uma coisa que o Dani importante falou aqui, hoje a gente consegue ver um Santa Cruz mais unido, tempos que eu não vi aqui, que eu não vim aqui no Arruda, e hoje eu vi que há uma corrente positiva, todos os setores do clube, é, não há corrente só em ajudar o clube, é reestruturar o clube, isso é importante, o primeiro passo já foi dado, que é esse, ter a união de todos em prol do clube, a gente espera que possa vir mais profissionais aí, ao longo do tempo, não só jogadores, mas dirigentes, colaboradores e funcionários também, que possa ajudar o Santa Cruz a voltar a ser grande e a trilhar o caminho de sucesso. Dani? Não, acho que é isso, acho que o Grafa falou tudo, né, os jogadores que estão aí, acreditáveis, checam a mesa, para as pessoas que fazem o clube estarem atentas a tudo isso, eu sei que tem muita dificuldade, eu volto a dizer, não é fácil, não é fácil fazer o Santa Cruz, não é fácil fazer futebol hoje em dia, mas é preciso de pessoas competentes e que, é, tratem o Santa Cruz com prioridade e com dignidade. Então, o torcedor continua acreditando, né, a gente já viu várias demonstrações aí, inclusive quando a gente era atleta, e o clube mais do que nunca precisa, né, o torcedor, precisa de todo mundo estar junto. Dani, você está com as vozes da Vitória, o podcast, para a galera que quiser acompanhar lá, Dani, faz o quê? A voz da Vitória, é, o Grafa participou lá, é, a gente está com, está finalizando essa primeira temporada agora, não conseguiu falar com todo mundo o que a gente queria falar, muitos atletas ainda que estão em atividade, tem, assim, às vezes estão, o Keno, por exemplo, está jogando um jogo importante, assim, e o nosso objetivo é que seja bom para o atleta, seja bom para todo mundo, mas entra aqui Voz da Vitória no YouTube lá, a gente vem com uma nova temporada aí também, já pensando em bastante coisa legal, e obrigado aí pela divulgação, sabe, né, produzir conteúdo assim não é fácil, o intuito de produzir esse conteúdo, falei para o Grafa quando ele foi lá, é para o torcedor saber, né, conhecer essas histórias, mas também para a gente, cara, o mais legal de tudo isso foi quando, conta, relembra, mexe na caixinha aqui do Grafa, quando eu falei com jogadores como o Lelê, que se sentiu muito feliz de estar participando, assim, então, acho que os meus, todo o meu objetivo com isso foi concluído, de trazer memórias boas para o torcedor, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, e também dar voz aí para esses atletas que talvez não apareceram muito, mas que tem uma importância aí muito, muito grande aí em todos os títulos, em tudo que aconteceu aqui. Se você passasse mais dois minutos falando desses atletas, eu vou chorar aqui, velho. A gente volta aquele filme, né? Galera, batemos um papo aqui rapidinho com o Grafito e com o Dani Moraes, aguardem que nos próximos dias aí a gente vai trazer muito mais conteúdo, o Grafa já está convidado para participar do nosso podcast, forte abraço e saudações corais. Grafa mesmo. Obrigado, cara. Revolução!